Você sabia que tem alimentos que ajudam a ter uma barriga zero? Aliados a uma alimentação balanceada, eles aceleram o metabolismo e auxiliam no emagrecimento. Veja como no nosso quadro Bem Viver de hoje. A reportagem é de Tiago Vieira. O azeite de oliva, por exemplo, é uma gordura calórica, mas é aliada daqueles que buscam perder alguns centímetros de circunferência. O limão é termogênico, ou seja, ajuda a acelerar o metabolismo e o corpo gastará mais calorias em repouso. O morango também entra na dança. Ele é rico em fibras solúveis que se ligam às gorduras. Para emagrecer e ter uma barriga sarada, tem que ter uma alimentação adequada, comer de 3 em 3 horas, fazer atividade física e tem alguns alimentos que podem ajudar. O que nós temos? Os termogênicos, que são pimenta, gengibre, canela, eles podem até auxiliar nesse processo de perda de peso. Aumentam em torno de 4% a sua taxa de metabolismo, o que não vai fazer tanta diferença se você não tiver uma dieta balanceada associada. Outra coisa que pode auxiliar é substituir, por exemplo, os óleos vegetais pelo óleo de coco. Não tomar duas cápsulas de óleo de coco por dia, mas substituir. Por quê? O óleo de coco é uma gordura que aguenta mais altas temperaturas, diferente dos outros óleos. Ele é de mais rápido, ele é digerido de forma mais rápida e isso evita dele ser acumulado na circunferência abdominal. Então ajuda nesse processo de perda de peso.